Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Estras e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Hoje um especial com 20 curiosidades sobre a novela Mulheres Apaixonadas. Tá muito legal, é depois da vinheta, não sai daí! Mulheres Apaixonadas foi uma novela das 20 horas, escrita por Manuel Carlos, dirigida por Ricardo Oddington, que estreou no dia 17 de fevereiro de 2003, encerrando assim seu último capítulo, ou melhor, a reprise dele, no dia 11 de outubro daquele mesmo ano, com um total de 203 capítulos. Hoje, então, esse grande sucesso de Manuel Carlos completa 17 anos de sua estreia. E eu separei 20 curiosidades pra contar pra vocês. Mulheres Apaixonadas, como o próprio título já entregava, contava a história de diversas mulheres interessadas em viver intensamente suas paixões. Encabeçando as tramas dessas mulheres passionais, estava mais uma Helena de Manuel Carlos, dessa vez vivida por Cristiane Torlone, que havia sido a primeira fila de uma Helena sua em Baila Comigo, onde fez Lia, e Lilian Lemertz era a protagonista. O drama dessa Helena, talvez o mais fraco se comparado às anteriores, de laços de família, por amor, histórias de amor e felicidade, era o desejo de trair o marido Theo, um músico com quem estava casada há 15 anos e tinha um filho adotivo, o pequeno Lucas. Essa questão surgia na vida da Helena porque ela passava a questionar a paixão pelo marido após reencontrar César, um médico bem-sucedido, viúvo e muito charmoso e sedutor, que havia sido um amor do passado. Na verdade, o homem que ela abandonou para se casar com o atual marido. A paixão por César reacende e a dúvida de que realmente se casou com um homem certo surge quando Helena descobre que uma das alunas do ERA, escola na qual ela é diretora, é filha do médico. E também que a sua enteada, a médica Luciana, trabalha na clínica do seu amor do passado. Luciana, aliás, que cai nas garras do sedutor-chefe e inicia-se um romance com ele para embolar ainda mais ali o meio de campo, né, entre a madrasta e o médico. Essa, então, é a trama principal de Mulheres Apaixonadas, mas muitas outras se destacaram. E a gente vai ver isso agora nas 20 curiosidades sobre a novela que eu separei para vocês. A primeira curiosidade, então, é que Mulheres Apaixonadas foi o maior sucesso da TV naquele ano de 2003. O autor Manuel Carlos mobilizou o público com suas tramas envolventes em uma galeria de personagens coadjuvantes carismáticos que chamaram mais atenção até do que a própria protagonista Helena, como eu falei no início, né, que foi uma das mais fracas se comparada com as anteriores a Mulheres Apaixonadas, claro, porque depois nós tivemos em família, viver a vida, que foram helenas bem fracas também. Mas a da Cristiane Torlone, comparada com as anteriores a Mulheres de Areia, foi a mais fraca, com certeza. A segunda curiosidade é que chega de temas fortes. A novela discutiu violência doméstica, preconceito social e contra os idosos, homossexualidade feminina, alcoolismo, ciúme doentio e até violência urbana e câncer. Curiosidade de número 3. Com uma estrutura similar à dos seriados, todas as histórias, em determinado momento, assumiam pesos semelhantes ou até superiores aos dos conflitos da personagem principal, Helena. Número 4. Sobre isso, o autor declarou em depoimento ao livro Autores, Memória da Teledramaturgia, ou melhor, História da Teledramaturgia, o seguinte, abre aspas. Minha ideia foi montar um painel, com isso, investi no novo formato de novela em que as histórias tinham vida própria e se entrelaçavam umas com as outras, mas corriam paralelamente. Foi muito difícil de fazer, mas muito prazeroso. Curiosidade 5. Entre as novidades da novela, as adolescentes homossexuais Rafaela, vividas por Paula Picarelli e Clara, de Aline Moraes. Na trama, o romance das meninas provocou a ira de alguns personagens, mas caiu nas graças do público, o que foi comprovado pela pesquisa encomendada pela Globo, que dizia que não tinha problema nenhum desde que não houvesse cenas de beijo entre elas. O que na época era, sim, preconceituoso, né? Mas um grande avanço e bastante representativo, uma vez que as lésbicas Leila e Rafaela, vividas pela Silvia Pfeiffer e a Cristiane Torloni, da novela Torre de Babel, de 5 anos antes, né? 1998, causaram a rejeição do público e tiveram de deixar às pressas a trama na explosão do shopping da história. Mesmo assim, Rafaela e Clara tiveram um beijo no final. Discretamente, né? E casto um selinho na penumbra em meio a uma peça de teatro, mas o Manuel Carlos conseguiu inserir ali aquele selo da paixão das duas no último capítulo. Curiosidade número 6. O público se sensibilizou com o drama da professora Raquel, vivida pela Helena Ranaldi, que não conseguia se livrar do marido violento Marcos, feito pelo Dan Stubach, que a espancava com uma raquete de tênis, um instrumento que nasceu circunstancialmente, conforme disse o próprio autor, ainda no livro Autores e Histórias da Teletramaturgia. Abre aspas. Curiosidade de número 7. Por sua atuação, o Dan Stubach ganhou o APCA de melhor ator daquele ano de 2003 em televisão. Ele também foi premiado com o troféu imprensa de melhor ator e Mulheres Apaixonadas ainda abocanhou os prêmios de melhor atriz para a de Legan, que fazia a obsessiva Eloisa, e a atriz revelação da TV para Bruna Marquezine, na época apenas uma menininha de 7 anos de idade, mas que já emocionava bastante com a sua atuação. E claro, Mulheres Apaixonadas também recebeu o prêmio de melhor novela do ano. A curiosidade 8 é sobre alguns núcleos do personagem que se destacaram bastante Mulheres Apaixonadas. Um deles foi a personagem Santana, vivida magistralmente pela Vera Routes, que era uma professora de geografia que enfrentava dificuldades para se livrar do vício da bebida e provocou transtornos, não só na própria vida, mas na dos amigos também, que a estimulavam e a incentivavam a procurar tratamento. O sucesso de Santana foi tanto que na sátira feita pelo Caceta e Planeta, a personagem, que recebeu o nome de só cana, era a mais engraçada. Também o comportamento rebelde da Dóris, vivida pela Regiane Alves, outra interpretação impecável, que não economizava esforços para maltratar os avós Leopoldo e Flora, um talento esbanjado pelos veteranos atores já velhinhos na época, né? Carmen Silva, que estava então com 84 anos, e Osvaldo Lousada, de 90 anos na época. Ficou muito famosa uma sequência em que o pai de Dóris, o Carlão feito pelo Marcos Caruso, lhe dá uma surra de cinto por causa do seu comportamento. Um comportamento revoltante, né? Que lavou a alma do telespectador quando o pai surrou a filha de cinto no meio de todo mundo em um hotel de luxo, onde ela estava hospedada. A Regiane Alves é lembrada até hoje por essa atuação, por essa personagem má, que é com certeza um má não só na carreira da atriz, mas nas nossas memórias e na teledramaturgia brasileira. Outra personagem que deu o que falar foi a Sílvia, vivida pela Natália do Vale, que era uma dondoca, que saía de um casamento fracassado com o marido Afrânio, vivido pelo Paulo Figueiredo, e virava ali amante do taxista Caetano, feito pelo ator Paulo Coronato, que era, na verdade, namorado da sua empregada Shirley, vivida pela atriz Renata Pitanga. Então, gente, isso era um fetiche pronto dentro da novela, a mulherada ficou alvoroçada com aquele núcleo e com o ator também Paulo Coronato, que era muito charmoso, muito interessante na época, e a Natália do Vale virou ali uma piranhona, né, maravilhosa, foi sensacional. Também o romance da Rife e Fútil Estela e do Padre Pedro, dividido entre a fé e o amor por uma mulher. Esses personagens alçaram aí ao sucesso a Lavínia Vlasac, que vinha de trabalhos anteriores, e o Nicola Ciri, que estreava em novelas. Na Curiosidade 9, a gente fala dos merchandising sociais do Manuel Carlos em Mulheres Apaixonadas. Ali o Maneco abusou mesmo dos merchandising sociais. Ele fez apologia a várias causas politicamente corretas, né? No começo da novela, o casal de velhinhos, Leopoldo e Flora, faz campanha pela vacinação dos idosos contra a gripe. Depois surge uma discussão sobre o direito dos idosos, que foi parar no Congresso em Brasília. Leopoldo e Flora também ajudaram a divulgar o retiro dos artistas, que fica em Jacarepaguá, no Rio. Sempre que havia algum problema, né, algum confronto dentro da família, porque os velhinhos estavam ocupando o quarto, que a Doris queria dormir, eles sempre diziam que iam embora, que se mudavam pro retiro dos artistas. Isso acabava divulgando bastante esse lugar, que é muito especial. Nós também vimos o drama da personagem Heloísa, né, feita pela Julia Gunn, que serviu de morte pra divulgação do trabalho do Mada, que são as mulheres que amam demais anônimas, uma espécie de AA, né, de alcoólicos anônimos, só que pra esse tipo de mulheres que ficavam obsessivas e obcecadas demais pelos seus companheiros. Era um grupo de apoio à mulher que ficou bastante conhecido na época e ajudou bastante delas a sair, né, dessa situação e evoluir e ter mais amor próprio e amar mais a si mesma do que a qualquer outro macho. Outra questão delicada que foi tocada, né, a gente já falou um pouquinho, é a violência doméstica contra a mulher, né, que foi muito, muito repercutido na época. Também tivemos prevenção do câncer de mama através da personagem Hilda de Maria Padilha, o alcoolismo e a impunidade, que foram alguns personagens merchandising sociais abordados pelo autor. Curiosidade de número 10. De acordo com Manuel Carlos, em depoimento, mais uma vez ao livro Autores, muitas das histórias de mulheres apaixonadas são verdadeiras, como a do padre Pedro, né, que era o personagem do Nicola Ciri, de quem o autor manteve inclusive até o mesmo nome que inspirou o personagem. Manuel Carlos disse o seguinte, abre aspas, o padre Pedro Maria, reitor da escola onde estudei, no interior de São Paulo, era um homem muito bonito, um espanhol de 45 anos, ele era a paixão da cidade. Uma vez uma menina foi ao confessionário dizer que gostava dele, ele a expulsou de lá, a cidade inteira ficou sabendo porque ela contou para todo mundo, fecha aspas. Também a inspiração para a personagem Paulinha, da atriz Ana Roberta Gualda, que se revelou na novela, esteve muito bem. Ela hostilizava o pai, né, que era o porteiro do colégio dela, onde ela estudava, um homem simples, humilde. E aí o Manuel Carlos disse o seguinte, abre aspas, uma professora de meus filhos me contou que uma das suas alunas fingia não conhecer o pai, porteiro da escola na qual estudava. Fiz isso acontecer na novela, o público ficou com pavor daquela menina, fecha aspas. E realmente, né, gente, quem não odiou a Paulinha e mulheres apaixonadas. A menina era uma infeliz, uma desgraçada, porque além de tratar o pai dessa forma, ela ainda era homofóbica, preconceituosa, foi a pedra no sapato das meninas Clara e Rafaela durante toda a novela. Curiosidade de número 11, a classe das empregadas domésticas se mobilizou por causa das cenas em que Carlinhos, feito pelo ator Daniel Zetel, assediava Zilda, feita pela Roberta Rodrigues. Era de uma relação, né, era um menino, meio adolescente, ou seja, saindo da adolescência com os hormônios à flor da pele, que dava em cima da empregada, que era, aliás, negra, e ela acabava levando ele pra cama, enfim. E aí isso deu uma revoltada nas empregadas domésticas, só que o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de um dia aí, foi movido uma ação, né, pelo Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de um dia aí, contra a novela, mas a justiça negou o pedido, infelizmente. Eu, particularmente, acho horrível os tipos de abordagem, esses núcleos do patrão, transa com a empregada, a empregada tem que submeter, mesmo que seja leve, que seja por comédia, eu não gosto, e achei que as empregadas deviam ter ganho na justiça à causa, mas infelizmente não deu em nada. Curiosidade de número 12. O então prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, hesitou no início, mas acabou permitindo que as filmagens das cenas do assalto que combinou na bala que atingiu Fernanda, Vanessa Gerbelli, fossem feitas no Leblon. Em consequência, ficção e realidade se misturaram no domingo do dia 14 de setembro de 2003, quando foi feita a passeata Brasil Sem Armas, nas ruas do Rio de Janeiro. Lá estava parte do elenco de Mulheres Apaixonadas. O evento ganhou espaço na trama e as cenas foram apresentadas no dia seguinte, então foi um papum, né, e a cena teve muita, muita repercussão e foi quase um reality show ali, né, foi praticamente ao mesmo tempo, foi gravado num dia, foi ao ar no outro e até hoje ninguém esquece aquela cena tão forte, né, tão impactante da morte da Fernanda por bala perdida. Curiosidade 13. Graças à mãozinha do autor, Manuel Carlos, o maestro Laércio de Freitas e o saxofonista J.T. Meirelles, já falecido, deram uma boa sacudida em suas carreiras. Os dois faziam parte do grupo de músicos do Nick Bar, que era um dos cenários da trama. Era o bar do hotel do personagem Rafael, vivido pelo Claudio Marzo, onde o Theo, feito pelo Tony Ramos, que era um saxofonista, também fazia parte. Curiosidade 14. A trama, ela fez tanto sucesso, teve tanta repercussão, que virou tema de reportagem das revistas americana Newsweek e foi capa da Veja aqui no Brasil, pra você ver o babado que era Mulheres Apaixonadas. Curiosidade número 15. No dia 12 de nove de 2003, neste capítulo, os personagens do Tony Ramos e da Cristiane Torlone discutiram uma relação numa cena que durou exatos 18 minutos e 30 segundos. Essa cena durou um bloco inteiro e é um dos maiores bifes da televisão. Bife é como são chamados os diálogos muito longos na teledramaturgia, ou melhor, na dramaturgia em geral. Curiosidade 16. Durante os oito meses em que a novela esteve no ar, foram exibidas 15 aberturas diferentes. As fotos das aberturas enviadas pelos telespectadores eram constantemente trocadas. Na última semana de exibição, a produção da novela colocou na abertura fotos de pessoas que trabalharam nos bastidores da trama. Curiosidade 17. Mulheres Apaixonadas foi a primeira novela de um monte de gente legal que a gente adora assistir hoje em dia. Entre eles, Leonardo Midiorin, que tinha sido revelado na minissérie Presença de Anitta, dois anos antes, em 2001. O Eric Marmo, Carol Castro, Nicola Ciri, Roberto Rodrigues, Daniel Zettel, Valdir Gozzi, Bruna Marquezine e também o pequeno Victor Cugula, que fazia o Lucas, né? O filho adotivo da Helena e do Tel. Esse menino, depois de Mulheres Apaixonadas, ele fez outras duas novelas, se eu não me engano, Começar de Novo e Alma Gêmea e Ainda Criança Desistiu da Carreira. Hoje ele tá desse jeito que vocês estão vendo aí nas imagens, né, gente? E aí, gato? Sim ou com certeza? Curiosidade de número 18. Ação Livre inovou ao lançar pela primeira vez um CD duplo de novela com as trilhas Nacional e Internacional de Mulheres Apaixonadas. Então, pela primeira vez, nós tínhamos um CD duplo com as duas trilhas e duas capas diferentes também. Uma estampada pela Carolina Dickmann e a outra pelo Rodrigo Santoro, que viviam respectivamente aí de Viges e o Diogo. Depois teve também uma trilha número 2, né? Volume 2 de Mulheres Apaixonadas com Eric Marmo na capa. As músicas de Mulheres Apaixonadas eram maravilhosas, né? Destaque para a Vera Infância dos Tribalistas. Don't Know Why, da Nora Jones, entre diversas outras, como Mais Uma Vez, de Legião Urbana, Amor Maior, de Jota Quest e muitas, muitas músicas. Claro que também tinha o velho, a velha e boa MPB, que o Manuel Carlos nunca deixa faltar nas suas novelas. Curiosidade número 19, penúltima desta nossa lista. Mulheres Apaixonadas foi a última novela do Manuel Carlos com núcleo, né? De direção do Ricardo Woddington, com quem ele havia trabalhado em grandes sucessos, como História de Amor, Por Amor, Laços de Família e a Ministério Presença de Anitta. Então a parceria entre o Maneco e o Ricardo Woddington durou de 1995 até 2003. Foram aí oito anos juntos, oito anos de trabalhos lindos e emocionantes. Depois de Mulheres Apaixonadas, o Maneco engatou uma parceria com o Jaime Monjardim e com ele, então, ele escreveu, né? Páginas da Vida, Viver a Vida, Em Família e a Ministério Mais é quando fala o coração. E vamos agora à nossa última curiosidade dessa lista, curiosidade de número 20. Mulheres Apaixonadas foi reapresentada, não vale a pena ver de novo, entre o dia 1º de setembro de 2008 e 27 de fevereiro de 2009. Essa reprise, ela fez tanto sucesso que por diversas vezes ficou em primeiro lugar na audiência, acima de Malhação e das novelas das 18 e 19 horas da época, que eram Negócio da China e Três Irmãs. Bom, não é uma proeza muito difícil de ficar acima da média nessas novelas das 6 e das 7 na época, porque Negócio da China e Três Irmãs eram realmente críticas, novelas complicadas. Então, Mulheres Apaixonadas aí fez bonito na audiência quando reprisou, não vale a pena ver de novo. E se você é muito novinho, ainda não conhece, não assistiu nada de Mulheres Apaixonadas, morre de curiosidade, ou você já assistiu e morre de saudade, fica ligadinho porque o Canal Viva prometeu, né, que vai reprisar Mulheres Apaixonadas a partir de agosto, logo após o clone. Não dá pra ter certeza, não dá pra comemorar, porque a gente sabe que o Canal Viva sempre cancela, né, já costuma cancelar muitas tramas que já são até anunciadas, que a gente acha que vai, com certeza não vai, mas pode ser que Mulheres Apaixonadas vá sim, porque é uma novela recente, não tem grandes chances de ser reprisada. Então, fica ligadinho no Canal Viva. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha. Se você acha que esse canal merece a sua inscrição, não esqueça de se inscrever apertando no botão vermelho e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fui!